Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática aqui para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo 2018. Lembrando que quem gostar ao final do vídeo, deixa o gostei ali, isso é bem importante aqui para o canal. Não esquece de deixar os comentários também dizendo o que achou do vídeo ou com dúvidas e sugestões. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo no passo a passo. Um usuário do Microsoft Excel versão 2013 ou 2016, em sua configuração padrão e versão em português, editou a seguinte planilha. Posteriormente foi digitada a fórmula a seguir na célula D7, igual soma 6, abre parênteses a 1, 2 pontos a 6, ponto e vírgula B1, 2 pontos B6, ponto e vírgula entre aspas maior que 3, ponto e vírgula C1, 2 pontos C6, ponto e vírgula entre aspas menor do que 7. O resultado produzido em D7 foi letra A9, letra B11, letra C14, letra D25 e letra E28. Bem, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Bem, o primeiro alerta que eu faço aqui para resolver essa questão é cuidar que nessa questão eles pediram a função soma Cs, que não é a mesma coisa do que a função soma C. Existe a função soma C, que é só somar de acordo com um critério, mas a função soma Cs tem esse S no final porque é somar de acordo com vários critérios. Percebe? A diferença é que a função soma C, só soma C, é somar C está de acordo com um critério. E a função soma Cs, ela é diferente. É somar se está de acordo com vários critérios, com diversos critérios. Isso é uma diferença importante para não confundir a função soma Cs, que é a que ele pede, com a função soma C. Muda só um S no final, mas é importante saber disso. Bem, como funcionam os argumentos da função soma Cs? Sempre lembrando que nas funções, quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. O primeiro argumento da função soma Cs contém um intervalo soma, o que difere ela da função soma C, que na função soma C o intervalo soma está no terceiro argumento. Na função soma Cs, o intervalo soma está no primeiro argumento, que é o intervalo que contém os valores que serão somados. O segundo argumento da função soma Cs contém o primeiro intervalo procura. Por que intervalo procura? Porque no terceiro argumento nós temos o primeiro critério. Então, eu vou ter que procurar este critério que está no terceiro argumento no primeiro intervalo procura que está no segundo argumento. Na verdade, é procurar este critério do terceiro argumento neste intervalo procura que está no segundo argumento. Só que como o nome da função é a função soma Cs, nós podemos ter mais intervalos procura e mais critérios. E aí, os próximos intervalos procuras ou critérios serão colocados na mesma sequência. Percebe? É só um intervalo soma. Mas daí eu tenho o primeiro intervalo procura e o primeiro critério. Como é soma Cs e eu quero mais de um critério, agora no próximo argumento eu tenho que botar, então, o segundo intervalo procura e o segundo critério. Percebe? Aí eu vou seguindo, ah, professor, se tiver um terceiro critério, aí eu vou botar o terceiro, logo depois ponto e vírgula, o terceiro intervalo procura, ponto e vírgula é o terceiro critério e assim sucessivamente. Nesse exemplo que a questão pediu, ela pediu exatamente estes argumentos, onde o primeiro argumento é o intervalo soma, que contém os valores que serão somados, o segundo argumento é o primeiro intervalo procura, e o terceiro argumento é o primeiro critério que eu vou procurar nesse intervalo procura. O outro argumento aqui é o segundo intervalo procura e o último argumento aqui é o segundo critério que eu procuro no segundo intervalo procura. Isso é só para demonstrar como são os argumentos. Agora eu vou resolver a questão para valer. Então eu separei só a planilha que ele indicou e a fórmula. Vamos lá. O primeiro argumento tem que ser o intervalo soma. Nesse caso diz A1, dois pontos, A6, que significa que da célula A1, pontinho na parte superior esquerda, até a célula A6, até a célula A6, pontinho na parte inferior direita, que ligamos os pontos de A1 até A6 para descobrir o intervalo. Este é o intervalo soma, que contém os valores que poderão de fato ser somados. Vamos para o segundo argumento e também já pensar no terceiro argumento, porque aqui é o conjunto primeiro intervalo procura e primeiro critério. Então vamos pensar. O primeiro intervalo procura diz B1, dois pontos, B6. B1, dois pontos, B6. Isso é da célula B1 até a célula B6. Fechamos o retângulo. Este é o primeiro intervalo procura, onde eu tenho que procurar o primeiro critério. E o primeiro critério está dizendo maior do que 3. Então vamos destacar no primeiro intervalo procura só os valores maiores do que 3. O 4 é maior que 3, o 6 é maior que 3, o 1 não. O 8 é maior que 3, o 3 não. O 10 é maior que 3. Então destaquei só os valores que são maiores do que 3 no primeiro intervalo procura. Agora vamos destacar aqui o segundo conjunto, que é o segundo conjunto com o segundo intervalo procura e segundo critério. Vamos destacar. C1, dois pontos, C6 é o segundo intervalo procura, que vai da célula C1 até a célula C6. Vamos destacar aqui a célula C1 até C6. E agora vamos procurar o segundo critério no segundo intervalo procura. E o segundo critério diz menor do que 7. Só vamos destacar aqui os valores menores do que 7. 6 é menor que 7, 9 não. 1 é menor que 7, 8 não. 6 é menor que 7, 5 é menor que 7. Então destacamos somente os valores, observa, que são menores do que 7 no segundo intervalo procura. Agora que eu já fiz isso, agora eu só posso somar no intervalo soma, que é a 1, 2 pontos, A6, aqui em azul, o que fica combinado com os dois critérios. Por exemplo, eu tenho aqui o 2, o 2. Ele está de acordo com o que apareceu nos dois critérios? Sim. Porque olha só, esse 2 está na mesma linha onde ele considerou correto os dois critérios. Então quer dizer que esse 2 eu posso destacar para a minha soma. Esse 3 aqui, pensando na linha, na linha, na linha onde está o 3, foi destacado pelos dois critérios? Não. Foi destacado só pelo primeiro critério, mas não apareceu no segundo critério. Então esse 3 do intervalo soma eu não posso usar. Esse 1 eu posso usar? Observa, vamos verificar a linha do 1. A linha do 1 diz que ele não foi encontrado no primeiro critério, só no segundo. Então não posso usar, porque eu só posso usar os valores que foram encontrados nos dois critérios. Esse 8, será que eu posso usar? Não. Porque observando a linha do 8, ele só foi encontrado aqui no primeiro critério e não apareceu no segundo critério. Então esse 8 eu não posso usar. Esse 9 do intervalo soma eu posso usar? Não, porque ele não apareceu no primeiro critério e só apareceu no segundo. E finalmente, esse 7 eu posso usar? Sim, porque ele apareceu no primeiro critério e apareceu no segundo critério. Então esse 7 eu posso usar. Sendo assim, quais são os valores aqui do intervalo soma que eu posso de fato somar? É o 2 e o 7. E qual o resultado da soma de 2 mais 7? É 9. Então o resultado final dessa função soma 6 vai ser 9. Vamos buscar essa resposta lá na questão? 9 encontramos na letra A de América aqui. Essa é a resposta e o gabarito da questão. Então cuida muito com essa questão, pessoal. Porque o que eu expliquei aqui foi a função soma Cs, que tem que somar os valores do intervalo soma que estão de acordo com vários critérios. Se tiver de acordo só com um critério, não soma. Tem que estar de acordo com vários critérios, que no meu caso eram dois critérios. Agora, a função soma C, que é uma outra função, que aí é uma outra história. Na função soma C, a gente só soma quando está de acordo com um critério só. Na soma Cs, é somar o que está de acordo com vários critérios. Pode ser dois, três, quatro critérios. Aqui no meu caso eu tinha dois critérios para analisar. Resposta a letra A de América, sem dúvida nenhuma. Pessoal, se gostou do nosso vídeo da questão, deixa um gostei ali. Isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve no canal. Deixa comentários do que achou na aula. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos. Até a próxima.